Rádio Mania Pra quem ama de verdade Pra aquele primeiro beijo Eu vi nascer o desejo Na nossa felicidade É tudo que eu sonhei um dia encontrar Me trouxe mais vontade de viver A luz dessa paixão que brilha em meu olhar Virou a minha fonte de prazer Eu precisava realmente de alguém assim Um anjo pra cuidar tão bem de mim Me entreguei de corpo, alma e coração E me livrei de vez daquela solidão Hoje eu admito que me amarro nela Tudo que eu espero tem que ser com ela Vivo desse jeito só pensando nela Posso até jurar que esse samba traz a voz do coração Por isso eu canto só pra ela Hoje eu admito que me amarro nela Tudo que eu espero tem que ser com ela Vivo desse jeito só pensando nela Posso até jurar que esse samba traz a voz do coração Por isso eu canto só pra ela Eu precisava realmente de alguém assim Um anjo pra cuidar tão bem de mim Me entreguei de corpo, alma e coração E me livrei de vez daquela solidão Bora, bora, bora Hoje eu admito que me amarro nela Tudo que eu espero tem que ser com ela Vivo desse jeito só pensando nela Posso até jurar que esse samba traz a voz do coração Por isso eu canto só pra ela E eu canto só pra ela Hoje eu admito que me amarro nela Hoje eu admito que me amarro nela Tudo que eu espero tem que ser com ela Você tá jurado que esse samba traz a voz do coração Por isso eu canto só pra ela Esse samba traz a voz do coração Por isso eu canto só pra ela Esse samba só nasceu por causa dela Até porque ela é a dona do meu destino